Oi, se você viu este vídeo é porque você tem interesse ou curiosidade em como conseguir bastante XP aí no Pokémon GO. Talvez você seja iniciante, ou talvez não, mas essas dicas aqui vão te ajudar demais, beleza? Então, se você quiser mais vídeos de Pokémon GO e dicas, deixa o seu gostei no vídeo, porque isso vai ajudar bastante. Também eu vou perceber que vocês estão gostando, então eu vou trazer mais vídeos aí de Pokémon GO, beleza? Comenta o que achou e se for novo aqui no canal, inscreva-se e seja muito bem-vindo. E antes de passar as dicas aqui no vídeo, eu vou mostrar a prova aqui para vocês, velho. Mostrando que é verdade, que não é fake, que eu não tô mentindo ou fazendo isso só para ganhar view. Eu tô fazendo isso para ganhar view, realmente, mas do jeito certo, velho. Mostrando real. Ó, no vídeo aqui de 4 dias atrás, eu estava aqui, ó, nível 11. E recentemente estou nível 22. Ó, primeira dica aqui. Capturar Pokémons, mesmo que seja repetido. Por que eu vou pegar Pokémon repetido? Mano, simplesmente porque você vai ganhar docinho dele e com esse docinho você pode evoluir o Pokémon, entendeu? E evoluindo você vai ganhar um XP legal, beleza? Outra dica é pegar Pokémons que você não tem ainda, mesmo que ele não tenha um PC assim tão bom, velho. Sei lá, pode ter 10 de PC, 20 de PC. Se você não tem, pegue, velho, porque vale a pena. Você vai ganhar XP a mais, velho. De Pokémon novo pego, velho. Aqui, ó, 500 de XP. De novo o Pokémon. E total 670 ali, ó. E a última dica deste vídeo, e não menos importante, é as pesquisas aqui, ó, velho. Pesquisa especial, campo e diária. Beleza? Sempre fiquem de olho aí nas pesquisas. Olha aí o que dá para vocês fazerem e façam, velho. Porque nela você consegue um XPzinho, consegue Pokébola e vai te ajudar demais. Se essas dicas aí deste vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você já sabia, ou se não ajudou, deixe seu comentário aí, beleza? Que eu vou estar lendo e deixando o coraçãozinho aí, respondendo vocês, beleza? E eu tenho mais umas dicas aqui em mente, velho. Então, se vocês curtirem esse vídeo, ou veem que vocês gostaram mesmo das dicas e tal, eu trago mais dicas aqui para vocês, beleza? E é isso, muito obrigado aí, se gostou deixa o likezão, e inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.